O Instituto Superior Técnico classificou-se no primeiro lugar da classe 2 na fórmula Student Electric. Uma competição disputada em Inglaterra entre estudantes universitários de engenharia, tem a missão de criar, desenvolver e competir com um moral lugar. A fórmula Student Electric teve este ano a participação de 23 equipas, o que aumenta o mérito da vitória da equipe portuguesa que agora se irá empenhar na construção do propósito para alinhar na fórmula Student Germany, no circuito de Hockenheim, em agosto de 2011. Este projeto, apadranhado por Pedro Lamy, envolve uma equipa de alunos dos 2º e 3º anos de Engenharia Mecânica, Eletrotécnica e Aeroespacial, no total de 17 elementos.